Vou tocar aqui uma música aqui do Boate Azul, beleza? Ritmo do Seresto Tô rente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, nem numa boate aqui na Zona Sul A dor do amor, e com outro amor, que a gente curha Vem curar a dor, esse mal de amor, da Boate Azul É quando a noite, vem se agonizando, no carão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam as portas, sozinho de novo, teve que sair Saí de que jeito, se eu não sei o rumo e para onde vou Muito vagamento lembro que estou Numa boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais, e não consigo nem lembrar sequer Como é o nome daquela mulher Com a flor da noite na Boate Azul Com a flor da noite, vem se agonizando, no carão da aurora Proente de amor, procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite, tem uma boate aqui na Zona Sul Com a dor do amor, e com outro amor, que a gente curha Vem curar a dor, esse mal de amor, na Boate Azul É quando a noite, vem se agonizando, no carão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam as portas, sozinho de novo, teve que sair Saí de que jeito, se eu não sei o rumo e para onde vou Muito vagamento lembro que estou Numa boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais, e não consigo nem lembrar sequer Como é o nome daquela mulher Com a flor da noite na Boate Azul E quando a noite, vai se agonizando, no carão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a dama da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam as portas, sozinho de novo, teve que sair Saí de que jeito, se eu não sei o rumo e para onde vou Muito vagamento lembro que estou Numa boate aqui na Zona Sul Eu bebi demais, mas não consigo nem lembrar sequer Como é o nome daquela mulher Da flor da noite na Boate Azul Isso aí é para todos meus amigos aí Valeu!